Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é domingo, tá? Dia 8 de janeiro. E a gente vai desmontar a nossa árvore só agora. Acho que o dia certo de montar era na sexta-feira, dia 6, se não me engano. Mas só deu pra desmontar hoje, tá? Trouxe a minha ajudante aqui. Dá oi, Isadora. Oi. Ela vai me ajudar a desmontar, tirar as coisas de Natal, tá? Da estante, lá da cozinha que eu coloquei, dois enfeitinhos. E é isso, minha gente. Hoje o vídeo é só desmontando a árvore e organizando. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra deixar tudo organizadinho. Pra poder tirar o ano que vem, tudo certinho. E montar novamente, tá bom? Bora lá pro vídeo! Então eu vou usar esses saquinhos aqui, tá? E vou colocar tudo dentro. Só os bichinhos. Outros só as bolinhas de uma cor. Bolinha de outra cor. E assim eu vou separando, tá? Pra ficar mais fácil pra retirar ano que vem e já tá tudo por cor, tudo certinho, tá bom? Ó, esse pessoal vai pegar os bichinhos e vai colocar tudo aqui, tá bom? Ó, segura aqui isso aqui e vai colocando só os bichinhos aqui. E eu vou tirar as bolinhas pra... Ó, então em um saquinho a Lisa colocou os bichinhos, tá? E as bolinhas pratas, tá? Vai ficar separadinho assim. Agora a gente vai colocar um saquinho só com as flores brancas e o outro só com as flores douradas, tá? É, tá bom. É, tá bom. Se inscreva no canal. Ó, vou mostrar pra vocês como que ficou, ó. Deixei tudo separadinho assim no pacotinho. Dourado, prata, tá? Aqui as flores brancas, aqui os... Os... Festão, né? Aqui o laço. E é bom que assim já não pega pó, né? Daí conserva as peças, entende? Aqui é... Os galhos, ó, vermelho. Tá? Aqui é os laços. Daí ficou assim, gente. Agora eu tenho mais bolinhas vermelhas. Só que tá com a minha irmã, que eu montei uma árvore lá pra ela. Pra minhas sobrinhas. Daí as minhas coisas em vermelho tá com eles lá. Agora eu vou tirar os enfeites ali. Tira aqui pra mim, Eze. Esses dois aqui. Tira a saia lá. A saia da árvore. Que eu vou dobrar daqui pra mãe. Também. Agora só falta tirar o pisca e desmontar a árvore. Tá? Tira aqui pra mãe esse vazinho também aqui, Zé, do chão. O vazinho aqui. Deixar junto aqui que a mãe vai guardar esses enfeites aqui. Isso. Agora tira ela da cozinha pra mãe. Põe aqui na mesa que a mãe vai guardar tudo. Consegue tirar o Papai Noel? Deixa eu tirar aqui. Opa. Papai Noel. A caneca deixa aqui dentro que a mãe vai lavar pra guardar. E aqui na cozinha já ficou vazio. Só vou colocar uma caneca aqui. Mas sem temas, né? E daí ficou assim. E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Essa minha planta aqui eu tirei daqui pra poder colocar a árvore de Natal e deixei lá na garagem, mas ela não gosta de ficar lá fora, ela gosta de ficar aqui dentro. Então, por isso que ela secou e também porque eu fiquei fora, né, e não molhei ela, aquela coisa de água, um dia sim, um dia não. Ela tá feinha, sim, mas eu tenho certeza que ela vai se recuperar, tá? Tirei todos os galhinhos secos aqui, as folhinhas. Agora eu vou limpar aqui pra colocar o outro vaso que tá lá fora também, que também gosta de ficar aqui dentro, que é a zami e o cuca, tá? Vou mostrar pra vocês. Tirei. Ó, essa aqui é a zami e o cuca que eu falei pra vocês, que ela gosta de ficar dentro de casa. Eu limpei todas as folhinhas dela, que tava bem suja. Ela não morreu, mas ela caiu bastante, ó, os galhos dela ficou tudo pra baixo. Mas vamos ver se fica mais bonita agora. Ela gosta de ficar aqui dentro, perto da janela, né, pega a luz. E essa aqui também, ó, na folha de Adão. Ela gosta de ficar aqui, ó, na folha de Adão. Ela gosta de ficar aqui, ó, na folha de Adão. Ela ficou assim, com as plantas de volta aqui pra esse canto, tá? É, coloquei ali a almofada limpa, uma manta. Aqui tirei as coisas de cima também. Ficou mais clean, né? Umas plantinhas ali embaixo só. Vou ser um paninho aqui na mesa. E aqui o cantinho do café. Desculpa, amor. Eu vou só colocar uma canequinha aqui, sem tema, né? Colocar essa aqui, ó. E por enquanto vai ficar assim o cantinho do café daí, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse, tá? Voltando a casa ao normal, sem clima mais de Natal, né? Com as plantinhas de volta. Quero recuperar elas, porque elas estão bem feinhas. Vou molhando elas todo dia um pouquinho pra ver se elas se recuperam. E é isso, minha gente. Deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E bora lá aumentar a nossa família, tá bom? Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho